No final do último episódio, infelizmente a gente presenciou a derrota do nosso Rei Titã. A carcaça dele ainda está aqui, já está quase no fim, para falar a verdade. A carcaça do Gigantinha, ou da Gigantinha, já foi completamente eliminada aqui, já foi completamente devorada pelo Acro, o Impostor. Tivemos aí então a vitória do Impostor, né? Se a gente olhar de certa forma, e bom, então já quero mostrar algumas outras coisas aqui para vocês. Como vocês podem ver aqui, o deserto acabou recuando um pouquinho mais, devido, claro, a grande quantidade de chuva que se teve. Aqui vocês podem ver também que o lago, agora é um lago, galera, nem mais um rio, é um lago. Porque olha o tamanho que isso aqui já está. Já está também chegando próximo a esse lago aqui do lado, já estão quase, quase se conectando. Neste lado também, vocês podem ver que já se criou um outro lago grandão. Aqui também já tem um maior, aqui tem outras poças gigantes. E eu acho que, de fato, a gente vai acabar perdendo aqui o nosso safari por uma grande imundação. Isso, claro, se parar de chover aí, vamos torcer agora para parar de chover, né, no caso. Vamos fazer o inverso do que a gente estava fazendo antes. Enfim, nós já temos agora, a pedidos de vocês, uma manada de shong, sim, com o líder chamado de Chewbacca. Já vamos liberá-los aqui, porque eles estão prontinhos. Já colocá-los aqui no safari. E deste outro lado, a pedidos de vocês também, temos os Pax Cefalossauros. Eu coloquei cinco Pax Cefalossauros para não notar tanto assim o parque. Até porque eu vou colocar mais dinossauros depois. Então, eu escolhi somente cinco, mas o pedido era sete. Então, me desculpe, eu vou ter que sortear os nomes para colocar aqui nos nossos Pax Cefalossauros. Brincadeira tem hora! Brincadeira! Os shong aqui já estão saindo, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui neles. Um já saiu aqui. Só esperar aqui para ver quem vai ser o líder. Eu espero que tenha. O cara está solitário aqui, coitado. Olha só. Ah, não, agora não está mais solitário, porque apareceu o outro ali atrás. É, esse aqui é o líder mesmo. Vamos botar aqui, então, o nome de Chewbacca. Aí, ó. Chewbacca. O nosso queridito Chewbacca, o xongão. Está ali se alimentando agora. Está chegando o outro aqui atrás. Perfeito. Ainda temos alguns Titãs aqui no Safari. Embora a gente tenha perdido, né, dois gigantes, que é o Gigantossauro e o Tiranosauro Rex. A gente ainda tem outros aqui, como o Impostor. E também temos a Espinha, né, o Espinossauro, que lutou contra o Rei Titã no último episódio. Que, aliás, muita gente analisou ali o episódio e descobriu que o Gigantossauro e o Tiranosauro Rex haviam lutado antes. E aí aconteceu, né, deles ficarem com pouca vida. E aí foi lá o Impostor e a Espinha e eliminaram os dois. Então, mistério solucionado, graças a vocês. Nem eu tinha percebido, galera. Não tinha percebido. Então, muito obrigado aí. E olha só a manadinha que temos aqui de Chasmosauros, juntos com os Dreadnoughts. Ali atrás tem outro também. Aqui tem mais Chasmosauros. Bonitinho aqui, ó. Estão tomando água, aproveitando, né, que tem um lago gigante agora para eles. E estamos tendo batalhas aqui de Nodossauros normal, até porque a população está excessiva mesmo. No último episódio a gente colocou muito Nodossauro. Está tendo outra batalha de Nodossauro ali no fundo. Duas batalhas aqui, ó, simultaneamente. Olha só que irado. Beleza. Só esperar aqui mais um pouco, já vai acabar, eu acho. 56 e 33. Vamos ver. Ei, o cara está muito machucado ali na cabeça, ó. Olha os arranhões que ele já tem. Deixa eu ver do outro lado. É 68 e 79. Agora diminuiu um pouquinho mais. 42 e 79. E, rapá, 16. Vai eliminar ali? Esse aqui já correu. E o Alfa fugiu, né? Esse é o tal do Mula. Deixa eu ver. Deu mais um ataque, 58 e 16. Será que ele vai eliminar? Está ferido ali, ó, o Nodo. Olha só as cicatrizes de batalha. Estão aparecendo bastante. É, e de fato eliminado aí. O Nodossauro caiu. Até porque tem muito Nodossauro aqui no Safari. Eu acho que foi um pouco de erro até nosso colocar... Na verdade, meu, né? Colocar um monte de Nodossauro. Isso eu já sei. Mesmo ali já tendo as batalhas... É que eu achei, né? Como eu falei antes, que eles iriam se separar. Ia ter, tipo, Nodossauro lá pra baixo, Nodossauro pra cima. Ah, bom, então assim sim. Mas acabou não tendo muito isso. Eles estão localizados quase no centro aqui. Um pouco mais pro lado leste, no caso. Aqui já está saindo um Pax Cefalossauro. Vamos esperar os Pax saírem. Todos os Shongs aqui já saíram. Tem aqui um Triceratops Alpha que está conversando com o Shong. O Shong, deixa eu dar uma olhada. Ele tem... Vamos ver... Ó, 2 de 18 de população e de social 12. A população é bastante de Shongs. Eles podem ficar próximo ali, ó. Um do outro tranquilamente. Olha que irado esse aqui. Caraca, gostei, galera. Bonitão, véi. Bonitão. Sim, mais do que qualquer outra coisa na Terra. Beleza, só esperar os Pax agora. Um já saiu ali. A gente já pode nomear. Vamos lá, colocar o nome dele, então, de Perry. Aí, ó. Perry me lembra de um nome aí de um episódio há muito tempo atrás. Eu acho que... Vamos ver quem é que vai saber de quem que é o Perry. Não vou falar aqui. Eu sei que um Perry já apareceu antes. Tá, temos mais um aqui. Esse aqui eu vou chamar de... Polvilho. Lembrando que esses nomes aí é de acordo com o que o cara ali comentou. Beleza? Eu só tô escolhendo entre os 7, já que a gente vai colocar 5. E deixa eu ver se saiu mais. Tá, já tem o Perry, o Polvilho. E aqui nós temos mais um. Eu vou colocar o nome de Rai. Aí, ó. É o Rai. Macacos me mordam, Rai. Cabritosauro aqui passando bem tranquilamente no meio da floresta. Com medo nenhum. Coragem total. Nós temos aqui o Joy agora. Beleza. Botei o nome de Joy. Vamos ver. E o último agora vai sair? É o último? É, é o último. Vamos ficar de olho nele. Esse aqui eu vou colocar o nome de Lenny. Vai ser Lenny mesmo. Só esperar ele sair aqui. Ó, bonitinho ele. Olha só, tudo vermelho, com algumas manchas ainda. Muito bonito. Já deu os seus gritos sinistros. E agora a gente já pode nomear. Lenny. Aí, ó. O nome de Lenny. E é isso aí. Beleza. Agora tá correndo lá pra manadinha dele. Tranquilo. Eu acho que a manada aqui se separou. Ih, se separou, velho. Agora tem dois alfas. Tem três aqui e dois aqui. Beleza, né? É melhor até ter essas famílias isoladas. Assim a gente vai ter vários dinossauros espalhados por todo o Safari. E aqui nós temos uma batalha insana entre Espinha e o Chasmosauro. Vamos ver. Estão aqui se enfrentando até o último. Ele vai cair com certeza. Aqui o Chasmosauro, 45%. Já tomou uma mordida. Agora ficou com 1%. Vai cair o Meliante. Já tomou o ataque ali. Completamente devorado. E aqui ainda temos os Herrerasauros. Ah, e também a pedido de vocês. Quase que eu me esqueci. Quase, galera. Ainda bem que eu vi ali e me lembrei do Igonodonte. Cadê ele? Onde é que o cara está? Ah, não acredito que o cara foi eliminado. Se eu não me engano até, ele pode ser eliminado pelos Apex. Eu cometi um erro. Eu acho que no episódio retrasado, quando eu coloquei o Igonodonte, eu tinha falado que ele poderia combater com o Tirana Sorrex. Mas se eu não me engano, ele é eliminado direto, sem lutar. Então, a gente tem que ter cuidado aqui. Eu não tenho certeza também. O que eu tinha testado era contra outro Herrera. Ah, aqui está ele. Olha, eu já coloquei o nome de Iguana, a pedido de vocês. Muita criatividade, aliás. Muita criatividade. Como é impressionante, cara. Parabéns aí pelo nome criativo. De Igonodonte, Iguana. É, faz sentido. Beleza. Temos aqui, então, os Paxefalossauros se alimentando junto com o Apatossauro. Aqui nós temos o Chewbacca liderando ainda, sendo o alfa do grande grupo. Deixa eu ver se tem mais outros para cá. Não, eles estão concentrados ali mesmo. Agora, aqui no nosso santuário, a gente tem já alguns dinossauros, como Apatossauro. Como diminuiu, né? Os carnívoros, os herbívoros, agora, eles estão mais suave. Estão suaveira aqui. Eles podem ficar, agora, bem espalhados, até porque não tem grande perigo. Tem perigos ainda do Safari, claro, mas não tem muitos. Então, eles podem ter essa liberdade aí de ficar bem espalhado, sem se preocupar tanto. Aqui nós temos o Raio Negro. Está correndo para onde, cara? Ué? Ah, eu acho que ele vai se alimentar aqui, ó. Beleza. Um Dracorex passou correndo. E aí, a gente, antes que eu me esqueça, tem que colocar, né? Recolocar aqui mais dinossauros. Dessa vez, serão os Omalocéfalos. Cadê, 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 cadê? Omalocéfalos. Caraca, perdi os Omalocéfalos, véi. Aqui, achei. Pronto, coloquei quatro Omalocéfalos. Eles serão os que a gente irá liberar aqui no Safari. E agora que eu vi que o impostor está aqui. Caraca, o maluco veio para o deserto. Agora que o deserto está sumindo, os dinossauros estão chegando. Ó, que maravilha. Que legal, né? Que legal. Por que eles não foram antes aproveitar todo o deserto? Agora aqui, ó. Já está avançando. Acredito que se continuar chovendo, dentro de algum, sei lá, cinco episódios, eu acho que já vai sumir o deserto. Estou triste e não estou feliz. Draco Rex aqui, tranquilamente, andando bem feliz, bem faceiro. E deixa eu ver como é que está mais. Caraca, olha a quantidade de dinossauros que a gente tem. É muito dinossauro, na moral. A gente tem cinquenta e oito, cinquenta e nove, desculpa, dinossauros aqui. Tá, o Chasmosauro foi eliminado já. Eu acho que é o único que foi eliminado. Ainda temos um dinofossauro aqui, tranquilamente. E aonde que... Peraí. Cadê os homolocéphalos? Sério que os homolocéphalos foram completamente derrotados? Caraca, não tem mais nenhum homolocéphalo no Safari, agora que eu vi. Eles foram extintos. Ih, rapaz. É, eles foram extintos. Nó, e eu falei que eu não ia colocar, né, dinossauros extintos. Mas como eu não tinha visto, infelizmente, agora a gente vai ter que colocar, né? Vamos deixar eles saindo aí. Caraca, eu não tinha visto que eles tinham sido extintos. Agora, na próxima vez, a gente já não coloca mais. Beleza, então. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. E a gente vai, agora, tranquilamente aqui, vendo como é que vai indo o nosso Safari. À medida que ele for avançando aí, as estações também vão chegando. Então, a gente já tem que se preparar aí pra um longo período de seca, de repente. Eu espero que chove um pouquinho mais. Aí, depois, pare de chover de fato. E aí, pode vir aí a savana, que é onde tem o maior período de seca, né? E depois, lembrando que tem a neve ainda. Mas, bom, valeu a todos. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu likezão. Até mais e tchau. Ah, antes que eu me esqueça, não se esqueça aí também de deixar nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver. Eu já peço desculpa aí a muita gente, tipo, fala também nos comentários. Russell, por que que tu não coloca o meu dinossauro? É que, calma, são muitos nomes. Sério, tem muita gente que comenta. Então, eu tenho que atender pelo menos dois a cada episódio. Ou um até, às vezes, né? Então, às vezes três, como nesse episódio. Mas, é difícil, galera. É difícil. Mas, comente aí que, com certeza, em algum momento vai chegar, né? A sua hora também. Mas, valeu a todos. Muito obrigado. E também... Ah, claro. Quase que eu me esqueci de novo. Vocês querem que eu fique mais nesse safari? Eu sei que a gente tem o outro lá. A gente pode ficar um pouquinho mais nesse. Ainda eu acredito que a gente vai ficar... Não sei exatamente quantos episódios, mas bastante ainda. Mas, se vocês gostaram desse safari aqui, então, comente também que eu quero saber. Agora sim. Valeu. Fui. 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 Fui.